Oi, meu nome é André Nieta, se inscrevam no meu canal. Hoje eu vou ensinar a fazer uma berinjela que vai acompanhada de uma polenta cremosa que vou postar depois. Para essa berinjela eu vou usar duas colheres de azeite, mas pode ser qualquer gordura que você tenha, óleo, banha de porco, qualquer coisa, tá bom? Eu vou usar quatro tomates, eu tirei a pele do tomate, uma colher de cheiro verde, uma cebola roxa, cinco dentes de alho e uma pimenta dedo de moça, sem a semente para não ficar muito ardida, e três berinjelas grandes picadas. Eu começo refogando a cebola. Essa receitinha é ótima para quando você chega cansada do serviço e está cansada. Aí se o seu marido chega e senta para ver o jornal, você senta com ele e espera que a janta fica pronta. Uma fada deve aparecer para ajudar. Ó, refogo a cebola. Não tira refogar muito. Coloco o alho. Em seguida, vou colocar o tomate. Logo, eu espero refogar um pouco o tomate. E já coloco a pimenta dedo de moça. O cheiro verde é por último. Refogou um pouco, você já coloca as três berinjelas cortadas. Bem picadinho eu coloquei, tá bom? Berinjela murcha, parece muito, mas ela vai murchar. Para polenta eu utilizei um litro e duzentos de água, duas xícaras de fubá, orégano e sal. Mas você pode temperar do seu gosto. Quando começa a endurecer, você abaixa o fogo e deixa a tampa meio aberta e de vez em quando vai mexendo. Olha o ponto que ela vai ficando, que bonito. Está quase nos 30 a minha. Está quase nos 30 a minha.